Como você se classifica nessa história toda? Porque é tanta confusão hoje em dia, a gente não sabe nem o que fala hoje em dia. Eu me classifico como uma mulher, uma linda mulher. Mas você é uma linda mulher mesmo. Muito obrigada. Mas nesse mundo que as pessoas falam, tem pessoas que são lésbicas, as outras são trans, as outras é travesti, a outra a gente não sabe, é LGBT. É LGBTQI+. Então cada vez as siglas vão aumentando, né? Então assim, hoje eu, Thalita, me classifico como uma mulher. Em todos os sentidos. E a classe LGBT é uma classe que eu abraço, que eu levanto a bandeira, que eu defendo, sabe? Mas pela lógica mesmo, eu sou uma transexual. Mas uma transexual como eu falo, uma linda mulher. Mas quando alguém fala assim, você é uma transexual, você se sente ofendida? Não tem problema isso? De maneira alguma. Esse tipo de coisa, jamais. É o que eu sonho, entendeu? Então, tipo, você não tem nem como me ofender com uma coisa. É a pessoa que tentar me ofender com essas palavras. Porque eu falo, gente, o século que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, preconceito tá fora de moda. É verdade. Com certeza. O negócio de preconceito, isso é tudo palhaçada, isso aí é babaquice. Agora, eu digo o seguinte, porque às vezes a gente, às vezes a gente não quer, a gente quer fazer até uma homenagem, ou quer falar, e a gente não sabe, às vezes, o que fala, e às vezes o que a gente, às vezes, fala, pode machucar uma outra pessoa. Porque, um exemplo, outro dia, eu não sei quem foi que falou aqui, e falou no Pabllo Vittar. Aí, a pessoa, naturalmente, falou assim, ah, o Pabllo Vittar, assim, porque, mas tem que falar, ah, Pabllo Vittar, não é isso? Então, se ele se vê como uma mulher, se ele se sente uma mulher, eu acho que é o mínimo das pessoas a respeitar e vê-lo ele como mulher. Então, assim, se ele se vê, porque o Pabllo, ele é uma drag, né, ele se monta. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tá de homem, ele tá de mulher. Então, assim, também não pode julgar as pessoas, porque ele, querendo ou não, ele tem a figura masculina no dia a dia, e nos shows ele se veste com uma figura feminina. Então, mas aí, se a pessoa fala, oh, Pabllo Vittar, de repente, as outras pessoas começam a falar, olha, não é pra falar o Pabllo, é pra falar a Pabllo. Então, a gente tem que ter, hoje em dia, essa preocupação de não falar errado, porque a gente tem que saber, é como se fosse uma cartilha, entendeu? Você tem que saber, você não pode, hoje em dia, não pode mais falar todos, né, agora tem que se falar todos. Ah, é, 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 na verdade. As pessoas na escola, por exemplo, eu tenho uma, é como se fosse minha neta, por exemplo, porque ela é filha do meu enteado, a Jorge, a Jorge tem 14 anos. Então, a Jorge, ela fez, tiveram uma prova e na escola dela, uma menina botou tudo nesses pronomes agora. É, todos, é, não sei, tudo fez assim a prova, aí o professor deu nota zero. Eu tô por fora disso. E aí, o colher, aí a classe toda ficou contra o professor. Então, porque hoje em dia, existe essa linguagem nova que as pessoas querem fazer com que isso seja mesmo, aconteça, e você tem que estar atualizado. Se você falar todos, não é mais todos, é todes. Todes. O porquê do todes? É, porque... É pra deixar o gênero numa coisa só, você, porque todos seria masculino. Ok. Entendeu? E todes seria, tipo, como se fosse... Ok. Mas eu acho, tipo... Então, hoje em dia, nós temos que, nós comunicadores, sabe quando a gente tem um microfone aqui, né, que a gente tem, né, pra poder falar, a gente tem que tomar esse cuidado pra gente não poder magoar as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos ouvindo. Claro. É realmente saber, a gente se atualizar. Porque é que nem uma amiga minha falou, Serginho, não fala nunca o Pabllo Vittar, tem que falar a Pabllo Vittar. Mas isso depende muito, né, acho que isso depende de pessoa pra pessoa. Sabe, se você vê ele caracterizado por um show, é a Pabllo Vittar, ele tá com uma figura feminina, mas se você vê ele como homem no dia a dia, ele é o Pabllo Vittar. É, e eu... Sabe? Então, assim, pra mim, eu acho que não tem isso. Eu acho que, se eu fosse menino, eu teria que chamar o meu nome de menino, se eu fosse um transformista. Na verdade, eu sou legalmente uma mulher, então, eu sou uma figura feminina. Então, seria uma falta de respeito pra mim, se você me chamasse o Thalito. Então, assim, não tem uma lógica.